Seu Antônio Carlos, morador há 15 anos na região, fez estas imagens na chuva, onde mostram a realidade de quem reside no bairro Três Marias. Tá aí, a minha rua tá destino aqui, ó. Riozão mesmo. Riozão. Da minha casa tá assim, ó. Segundo os moradores, a situação se agrava em urgências e emergências, porque quando acionam motoristas por aplicativos, eles recusam as chamadas daquela região, porque as vias se encontram intransitáveis. Eu moro aqui há 15 anos. Olha a condição da nossa rua aqui, ó. Essa é a condição do bairro Três Marias aqui, ó. Essa é a condição do bairro Três Marias. Quando chove... Se vocês puderem ajudar nós aí, ó. É aqui na rua Beira Sul, Mestre, 26 do bairro Três Marias, com a rua Marche. Essa é a condição da nossa rua aqui, ó. Olha pra nós aqui, o bairro Três Marias. Tá uma bagunça essa rua aqui, ó. Beira Sul. Aí fala, ah, vocês têm que se lidar com um negócio de dengue, né? A dengue é a dengue. Tá aí, mas vai se forçar uma coisa com a dengue. Aí tem dengue mesmo aí, ó. Essas são algumas das ruas do bairro Três Marias, que nos últimos dias estão alagadas. E conforme as chuvas aumentam, os problemas cada vez mais se agravam.